Olá, eu sou o vereador Miltinho Sardim, estou passando aqui para desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos vocês, amigos e amigas de Bauru. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, do fundo do meu coração, eu espero que 2020 seja um ano de maravilhas na sua e na nossa vida, na vida da nossa cidade, na vida de cada cidadão bauruense. Felicidades do fundo do meu coração, sempre e de verdade.